Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, estou aqui hoje com uma... Ih, gente, esqueci a palavra. Ela chama a Claudinha, a Claudinha... A participação... Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo bem, querido? Fala galera, tudo certo com vocês? Estou aqui com uma participação especial hoje... Aliás, eu estou num lugar especial, estou no Claudinha Gourmet. Oi, gente. Explica o que é o Claudinha Gourmet, Cláudia. Gente, o Claudinha Gourmet é um canal que eu fiz no YouTube recentemente. Onde eu posto umas receitas light. Mas, de vez em quando, a gente faz umas coisas... Tem duas coisas que a Claudinha adora. Comer bem e light, comer saudável e... Beber. Beber. E aí ela me convidou pra gravar vídeo do quê? Porque eu quase não gosto de... Tequila. Adoro. Vamos beber. Então a gente... A Clau separou aqui pra gente fazer uma tequila sunrise, que é um dos meus drinks favoritos. Se não for mais, eu acho lindo o aspecto deles, vocês vão ver. E o gosto também é tequila, né gente? Muito amor. Honey, não fique brava, eu faço pra você em casa. É, a gente manda refeitinho também. E então vamos começar. Dá pra fazer a versão não alcoólica também, tá? É só tirar tequila. É só tirar tequila, porque fica bonito o drink. Porque o... O grenadine, ou a groselha que você for usar, ele fica muito bonito. Ele desce, você faz um degradê super, super bonito mesmo. E a tequila só dá realmente o sabor. Então vamos começar o suco de laranja. Reza pra dar certo. Por último a gente coloca o gelo, né? É. Agora, gente, a Claudinha vai começar. Ele dá o pior na minha mão. Então, a gente vai usar a grenadine. A grenadine é um xarope, um... É um xarope de frutas vermelhas. É, às vezes não é muito fácil de encontrar. Mas se você encontrar, usa a groselha, que vai dar o mesmo efeito, porque ele é bem grosso. Então a gente vai colocar depois, pra ele descer e já fazer esse degradê característico da... Do porto sol. É, do porto sol. E por último a tequila, né? É, por último a tequila, que é a melhor parte. Acho que você não dá colher. Vou ver se... Tá ficando. Ai, que lindo! É, mas não tá tipo, ô, degradê. Calma, tá descendo, querido. Calma. Presta no meu porto sol, é rápido? O porto sol, ele acontece assim. Vou colocar no meu. Acho que o porto sol é o copo. É, eu sei. Ah, ficou bonito. Aqui, o porto sol, Santa Verna, filho, dando tchauzinha. E eu lá na piscina, enquanto o porto sol se tem. Tem que colocar bem devagarinho, gente. A groselha também é grossa, deve... Ah, meu Deus, é grossa. Também dá respeito. Você tá inventando uma hora. Não, não vem cafonarizar o drink, tá? Por favor. Ó, ele vai descendo aqui também, ó. Então, ó, não tem problema você colocar no cantinho do vidro, porque, ó, ele vai descendo. Olha aí esse aqui, como ficou. Ah, esse drink é muito lindo, gente. E agora a tequila, né, gente? Ah! Eu vou colocar um shot, né, no meu copinho, porque eu sou uma moça direita. Você não vai colocar no seu? Ah, eu vou colocar no meu primeiro. Gente, pra que medir? Isso, vai gelo aí. Cuidado, é gelo. Vou dar uma dose. Olha que gelo, é álcool. Bota esse sem meu isqueiro aqui, minha gente. Ó, o meu, ó, tá vendo? Nossa, virou uma reação louca ali embaixo agora. Olha que bonito! Agora eu vou colocar um gelo. É, foi o gelo no seu primeiro, que eu tô com medo de estragar tudo com o gelo. Não, o gelo nem nasceu. Também cabe dois gelos, né, nesse copo. É, mas só cabe um, eu acho. É, deixa eu colocar um negocinho pra fazer. Ah, ficou bonito. Olha que chique. Olha, você cortou demais. Eu cortei a pontinha. Ai, me exageraram. A pontinha. Aqui, ó. Olha, agora dá certo. Tava, ou, nem vê, o negócio tava estuprado daqui em cima. Cortei a pontinha. Nossa, coitado, foi estuprado. Então, gente, a gente colocou gelo. Ai, ficou bonito. Uma rodela de laranja bem bonita aqui. E agora vamos provar. Agora sai com a sua piscina. Peraí, gente, dá uma mexidinha, porque a tequila tá tudo em cima, né? E o meu tem bastante steak, ó. Quer fazer a chique, minha querida? Caraca. Alguém já bebeu aí uns dos, uns shots? Pior que não. Põe de novo, gata. Não, é um chão, tá feio. Você acha que vai cortar essa parte no vídeo? Eu conheço você. Você vai colocar o negócio caindo. Deixa eu cortar mais um pedaço. Um câmera letra. Porra. Laranjão ostentação. Como é que chama? Medalhão de laranja. Não, querida, brinde. Bebê sem brindar não presta. Cara, tá muito bom. Nossa, não pode. Jura que o seu topo... Você não mexeu, então. Que o meu que a quantidade... Ah, você sabe que tem que tomar assim, né? O quê? A parte de baixo? Como assim? Subir no canudo pra pegar todas as partes. Ah, tem uma técnica? Opa! Nossa, tem até uma regra. São anos e anos de experiência. Como é que é essa? Do final pra cima? Só peguei a grinadinha. De novo. Até o final dos dias a gente abre ele. Nossa, agora é frio. Agora foi. Agora senti a tequila. Vamos bota. Nossa, o meu tá muito fraco. Bota mais, querido. Taca tequila aí. Vou botar mesmo? Não bota mais. Vamos tirar foto. Vamos finalizar esse vídeo. E aí você bota a garrafa inteira. Bota mesmo um pouquinho. Não, tá ruim. Nossa, o meu tá grandinho e puro. Bom, gente. Então foi isso. Essa foi a nossa receitinha de drink. Vão lá no canal da Cláudia. A gente fez mojito por lá. É verdade. Maravilhoso também. Vou deixar o link aqui embaixo. E tá muito bom. E é isso. Vamos encerrar o vídeo. Porque agora a gente vai terminar nosso drink. Tchau, beijo, até o próximo. Tchau. Tchau.